oi 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 estamos de volta com mais cabeça copo voltamos eu tenho um anúncio vai tentar esse de novo eu tenho um anúncio pra fazer eu posso fazer meu anúncio não eles viram todo o jogo eles viram todo o jogo porque eles foram lá com os amigos do daniel lá num dia só que jogar sei lá o que eles jogaram o jogo e eles deixaram isso eu tô tipo assim também não coloca a sua revolta aí embaixo pode xingar o daniel não lembra os controles meu deus o que é você não lembra os controles como assim qual tempo que você joga você não lembra os controles que tempo que já joga um dia sabe tá parecendo alguém jogando zelta que você vai resmungando enfim e a gente aprendeu bom que a gente aprenda algumas técnicas lá uns uns truques novos pra fazer porque vocês aprenderam essas técnicas silêncio porque não vocês aprenderam essas técnicas vocês jogaram pessoal pode esculachar e xingar a mãe deles pode esculachar eles dozeu bom eu vou trocar de arma funciona isso ai funciona isso ai ahhh essa coisa feia meu deus então gente vamos ver se dessa vez vai dar bug ou não esse chefe não deu bug ou não se a gente vai conseguir ver se não deu bug ou não não deu bug ou não agora se vocês continuarem ai droga se vocês continuarem sem dúvida se vocês continuarem sem dúvida depois que vir o jogo é muita humildade se bem que não garante nada a gente ter visto o jogo não quer dizer que a gente recebeu no jogo no caso algumas táticas eu sei a gente tem que comprar smoke bomb é a melhor coisa então vocês não vão comprar smoke bomb então vocês vão vencer o jogo sem no final silencio você não é nossa mãe se fosse eu me mataria eu quero ir pro problema do ratinho agora não acredito que você é minha mãe eu quero o teste de dna com o marquito eu quero o teste de dna com o marquito vai daniel a gente confia em você vai daniel a gente confia em você Kamehameha vai Kamehameha você... ah você ignorou né o bobo não é que eu tomou a luz não é que você não ia chegar ah é vamo vamo que vamo mendo mendo na frente se você ta comendo tem tem tófel ahitty agonia 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 parece que você aceitou tem um balão de estarelo fulg é Graça Nossa, gente é muito bonito, é sério Nossa Sai de mim, cabelo Eu posso falar que vocês parem de gravar Ai, então Não, menino Por que conseguido? Sabe que eu sou um Ah! Sim O menino tá sofrendo aqui com a bala no dente Tô muito a ver com isso É sofrimento de criança isso aí A gente sofre de sem dinheiro As crianças sofrem com bala no dente Problemas de primeiro mundo Olha só como a gente amou Não tem nem pra comprar aquelas balas Comprar uma bota de hortelã Você ainda reclama das balas dele Ele te dá de graça Nem do leixinho Mas tá sério Ele fica igual do leixinho Ele fica igual do leixinho Ele não quer mexer Mentira Não, sério Mas tá indo bem, mano Eu acho que o máximo O mínimo que ele tem que dar É uma bala decente A gente vem lá dos cafumbas Lá das favelas Olha como a gente faz isso Isso aí vocês não sabiam Isso aí vocês não sabiam Isso aí vocês não sabiam A gente fez toda hora isso, Diaguinho Presta atenção, menino Presta atenção A gente não gravou na última semana Presta atenção O que você tinha pra fazer quarta falando isso? O que você tinha pra fazer quarta falando isso? É, porque a gente pode gravar Vai, vai Dá um knockout logo Eeeeeee Aeeeeee Quarta? Eu podia quarta não acho Não Ah não Ah tá É que eu fui dormir na igreja Verdade Eeeeeee Ah venceram muito fácil essa vez Progresso Progresso Isso aí é coisa de mentira É a pose do Mugman C mais Ele tem que olhar de ladinho assim Que nem desenho animado Ah vocês conseguiram muito fácil essa vez Meu cachorro olha assim as vezes É engraçado Parece um desenho animado Eeeeeee Olha a gente pode ir pra aquela fase Eeeeeee Baronesa bom 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 Vamos lá pra ter diversidade então É vamos A gente não viu essa fase por exemplo Lembra que você é Ó vamos ver a garotinha Ó a garotinha Pronto Interessou muito o que você falou Pera Já deu 20 minutos gente Ah meu deus Mentir Aqui é uma fase nova Ah eu sei aqui Eu lembrei de fazer Como assim você lembrou que fase é essa? Essa aqui eu não sei não Essa aqui eu não sei É novidade assim É as fases de pegar monedas Monedinhas Porque a gente não fez nenhuma dessas lá Então essa é totalmente a cegas Igual eu Ah não A gente viu sim essa fase Eu não vi Acho que eu tava dormindo A gente viu sim essa fase Ah vocês vão lá pra jogar pra dormir Só que é isso A gente dormiu lá também Poxa eu pensei que você ia ficar a noite inteira jogando A gente ficou Só que uma hora a gente não aguenta né A gente é velho Ah vocês são muito meninos Acho que a gente já tá morrendo aqui Ah vocês sonham É É Ufa Olha só Tem Que saco essas bexigas malditas Para de bater Estou ficando bravo já com essas bexigas Eu tô com a agonia Agonia Eu morri Parabéns Ah Avançaram muito hein Tem espaço Eu não vou usar o verde Tem espaço de 20 Espera aí O verde tá fazendo com que eu estou e a bichinho O que foi? Sei lá O bom é que esse negócio não machuca gente Não tô falando da cabelagica Não sim sim Alô cabelagica Alô cabelagica Alô cabelagica Alô cabelagica E se você se caparar Será que ela não Sei Nossa essa música é muito música de Mario É Parece muito Tentei te salvar meu irmão Olha Dois passos Ufa Gostou da gente Dioguinho O que? Você vem lembrar meus controles aí Agora eu já lembrei Eu acho muito engraçado Você tenta ter episódios sem lembrar Não O Doug vai ser aquele Que sempre vai ficar com essa pressão do controle Mas se só ele que eu vou dar Se é ele é normal Acho que é bom Não Eu sei que tem que jogar Lógico gente Porque a gente repete toda hora Dioguinho Isso aqui Ai a gente passou A minha vida tá no mundo Eu não perdi o cosmo Pensei que eu tinha perdido pra todo mundo Matei o palhaço Por que a gente te odeia tanto palhaço? Me fala Ai caramba Quando eu era pequeno Ai Eu tinha muito mente de palhaço O que eu vou fazer? Meu Deus Dá pra ficar fazendo parallel Eternamente Só não ganha barra Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ah entendi Entendi que build é esse mano? é bonitinho são feitos de danilão caramba essas balinhas aqui ficam soltando esses bichinhos vai te matar bichinha desgraça eu gosto da cara desse balão que pena né você não conseguiu salvar ele nem dá eu acho que é a mesma bolha com a música do Mario é muito parecido é tipo extremamente parecido e já to vendo que esse jogo vai ser retirada esse jogo tem muita você vai ver a próxima fase que a gente tava falando que a gente liberou ela tem uma coisa muito você vê tipo ó isso é muito na cara oxi pensei que era eterno esses bichinhos tchau mano tem que ser por cima eu achei que deu mas não parece difícil essa foto é só as bichiga desgraçando no começo é só a gente prestar atenção nas bichigas quem é que não morre dez vezes a fazer fácil né sai daqui bichinho ai não pode atirar neles por que? porque senão ela solta uma balinha ah pensei que elas explodiam não pensei que elas começavam a encher eu também achei mas é agora que a gente parou de atirar não desgraça eu te salvei muito bom mano é muito mal essa coisa olha só olha só tem irmão ó já sabe hein se a bolinha é a coisa é porque vai derrubar a plataforma na prática é outra história na prática é outra história né ah me salva antes de pular tchau a bolinha me trollou morto não salva morto daniel verdade deixa eu atirar daqui de longe pronto para eu atirar ah tá ok para de atirar para de atirar minha por causa da espada eu sempre fico olhando aqui para ver se ta meio mexendo as outras sai que eu me lascou morto tá bem melhor viu só esqueci isso olha a primeira vez que eu to melhor que o daniel olha a primeira vez que eu to melhor que o daniel talvez não tato 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 daniel vai te dar uma surpresinha mas aquilo Daniel, rapazinho O que você tá apertando o botão errado? Eu até sigo minha conseguição O que você tava fazendo? O que você tava fazendo? O que você vai ficar vivo? O que foi aquilo, Daniel? Ai, droga Mano, só vemos que logo, logo o Token vai morrer, né? Olha como eu tô sendo bom hoje Por que né? Por que né? Olha isso, olha isso Eu tô onando Olha isso, gente Por que né? Por que não vai vencer? Só os... Assim... É verdade, eu preciso dos meus amigos Da força da amizade Eu estou sempre com você Roda o fio Eu dei pânico agora Nossa, eu tava muito pouco Não, não me joga em cima da bexiga Que o meu elogico é a mão de nele Nossa, alguém jogou pra morrer, né? O meu elogico tá de seguida Não dei nem a pesca Ai, esse troxo velho Ai, não, não me joga em cima da bexiga O negócio me jogou bem em cima da bexiga Já pula, já pula mas coisa faz umas fumacinhas rosas coisa faz fumaça rosa Daniel dá pra vencer sozinho! vai, vai porque você consegue menina! 3 de vida? vixe vê se isso é fácil ai tem que prestar atenção você é um menino guerreiro? é o menino guerreiro? É que o coiso zoou Vai Daniel, confiamos em você Se você vencer o joguinho vai te peijar Opa Não fala isso, ele vai se esforçar para vencer Eu não vou te mexer Não creio Não creio, não acabou ainda Nossa que coisa bonita Que coisa bonita Mano você ta falando de vida Se você tivesse a minha arma ia ser bom Ketchup, mostarda Nossa não adianta muito ninja Mas o menino é muito bom Esse menino ta muito ninja Olha onde ele estava Opa do joguinho Agora vai ser culpado Tudo é o inverso Tudo vai ser culpa Vai ficar com ele te achapalhando Você pode ver O Danny vai ver Vai sozinho Vai me atirar Não, não quero. Vamos atirar na nossa cara, senhor bolcha. Ai, sabe o que você falou, esse é o negotipo. O que é isso, pessoal? Ai, droga. Eu vou tomar o Harry Potter agora. Tá tendo uma briga entre os dois. Vamos brigar em você, senhor. Tá tendo uma briga entre os dois. Ele vai brigar em você. Em você. Vai brigar em você. Nossa. A dupla tá ficando fraca. Que fraca, gente. A gente é muito forte. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? A gente tá jogando o Mario aqui. Vocês preferem se separar? O casamento já deu. Daniel vai querer abrir um canal sozinho. O casamento já deu. Tô nem aí com nossos filhos. Como vai chamar seu canal ou Daniel? Capitão Cenoura. É uma concorrência direta ao Capitão Nabo? Ele gosta de cenouras. Não, não é concorrência porque ele não vai ter pra onde concorrer. O que você diz de Soulb? Eu digo que ele gosta de cenouras. É verdade. E agora, como é que vai ficar a questão mais importante? Os filhos? Não. O Danilo. Ai droga. Como o Danilo vai ficar nesse meio? O que vai acontecer com o Danilo? Nossa, nosso filho. Pode ser. Você passa uma semana com um, uma semana com um. Eu te levo pra escola ou o Danilo te busca? Não, não, não. Vai ser igual quando os pais se separam. Eu faço um vídeo com o Danilo, um vídeo com o Dove. Um vídeo com o Danilo, um vídeo com o Dove. A gente tem que separar nossos bens. Sete centavos pra cada um. Nossa. Só porque eu falei pra parte. De atirar, eu tava atirando. Aca ali. Iiii. Iiii. Explica isso. Vocês que não são tão altos, como vocês tiveram um filho tão alto? Mutação genética. Pula seca. Iiii. E no caso aqui, quem é a mãe? Você. Os dois. Depende do dia. Como eu sou a minha própria mãe. É, as coisas complicado aqui. Depende do dia. Depende se você quer ser ativo pra cima. Depende do nosso humor, assim. Não, mas quando eu fui feito... Ah, você que ia receber hoje? Não, quando eu fui feito, quem era a mãe? A gente é hermofrodita? Que isso? A gente pode ser os dois? São só igual os peixes palhaços? Eu sou Nemo. A cegonha trouxe o... Hahahaha. Quer dizer que o Nemo pode ter um filho com o Marlin? Aiii. Tchau. Mas vamos ser Nemo com incesto. 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 Brincadeira. Incesto. Não me processem, por favor. O que? Iiii. Morrei. Que chique. Já sabiam que o Doggan não vai conseguir, então... Fica vendo, mano. Pelo meu orgulho, eu vou vencer sozinho. Por que você não morre logo do Doggan? Hahahaha. Hahahaha. Ai não, menino. Ai, perdi. Ai, então. Vi a nossa game. Ai, então. Dá pra ir pelo menos mais. Ah, não deu. Depende. Hahahaha. Se vocês morrerem muito rápido... Parou. Parou de atirar. Não? Sai daqui, bicho. Desculpa. Sai daqui, bicho. Ai, 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 ai. Por que isso? Nunca. Ai, os dois vão atingir. Como você faz... Coitado deles. O drama, né? Não dá pra vencer sem drama. Alta afirmação. Não dá pra vencer sem drama. Você viria aquela novela que passa lá no Vale a Pena Ver Direito? De novo. De novo? Você não assistiria se não tivesse drama, sabe? Você ia ver aquela série legal? Aquele anime legal se não tivesse drama? Não, acho que não. Não, quem não gosta de assistir Lagoa Azul? Quem não gosta de assistir Maria do Bairro? Todo mundo. Quem não gosta de assistir O Sir Padura? Gente, sabe? Pensei que você ia falar estrupador. O quê? Pensei que você ia falar estrupador. A gente morreu pra mesma bola. Sim. A gente sempre morre junto, né? Várias vezes a gente morre junto. Ah, senão que a gente pensa igual, irmãozinho. Senhor cabeça. Ah, não precisa ser. Cabeça copo. Ah! Parou, parou de atirar, parou. Aí, esse é o último, hein? Não, vai não. Você é nossa mãe, por acaso? Acho que é o último, sim. Você é nossa mãe, por acaso? Vocês querem crema oito. Hoje ele tá passando meio de vindo. Não. A gente sempre faz o último, assim. Não, eu... Desenho eu costumo passar. Não, eu acho que é o T-Hash que eu tô falando. Cabeça copo, né? Ah, que eu perdi a gente gravou só uma vez? Oh, menina. Cabeça copo. Oh, menina. Cabeça copo. Aqui é outra história. Cabeça copo, cabeça de elfa. Vamos jogar Mario aqui. Essa música é muito Mario. Mario Expo. É... Eu acho que é tipo, eles realmente tiveram inspiração em Mario. É porque é... É parecida até demais, é verdade. É o mesmo famoso que você tá aí falando que pareceu igual. É meu nome. É... É meu nome. É quase morri. É bom. Não sei como eu voltei sem perder vida. Mas eu vou reclamar. É... É... Mas o que tá acontecendo? Como é que eu tô voltando sem perder vida? Ah, deixa eu... É... É Daniel! Thank you! Ah, eu sei. Ah, que valeu pena. Daniel! É droga. Não, Daniel, tá tipo assim, droga, tá muito evidente, eu vou ter que salvar. Tá muito evidente que vai ser um assassinato isso. É droga. É droga. É droga. É droga. A gente já sabe. Preconceito. A gente tem que trazer algum membro gordo ou vão ficar falando que a gente é preconceituoso. Chegou. E cadê... Cadê alguém mais escurinho? Tô vendo? Eu já sou escurinho. Tem que pegar um gordo escurinho. Que aí sim. Já mata a droga. Fica uma caixada só. Eu vou... Que isso? O que? É, tem que ter sim. Vai, aproveita essas três vidas. Duas vidas. Uma vida. Zero vidas. Vem que a gente pode vindir que o... Ah, vou correr, vou correr. O Dolby é japonês. Ah, ele é um japonês mais neguinho. Pior que acham que eu sou japonês. Não é talvez, porque japonês é muito branco. Tem de Okinawa. As pessoas acham que eu sou de Okinawa. Ah não, sim. Ah, mas geralmente são de Okinawa. Aê, campeão. Então, gente. No próximo episódio a gente continua. Falou. Até. Tchau, tchau.